Vai! Por a maquizar eu ganho Diferente não, estranho Por a maquizar eu ganho O paridão é estranho O medo é estranho O bravo é estranho Deixa estourar E a namorada é estranha Quando o final de semana Ela tem seu parra Diferente não, estranho Por a maquizar eu ganho Diferente não, estranho Por a maquizar eu ganho O raqueiro é estranho E a vida é estranha Quem quiser pode olhar A do tratador Banhei os cavalos E hoje tem a maquizar E eu vou pra ganhar Diferente não, estranho Por a maquizar eu ganho 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 Diferente não, estranho Diferente não, estranho Por a maquizar eu ganho Diferente não, estranho Por a maquizar eu ganho Diferente não, estranho 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 E quando eu chegar em casa, vou fazer a mão, vai cabendo, vai cabendo Forrazão, só na pegada, só na pegada Quer forró, menino? Então toma, 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 vai Forrazão Minha filha da patrota aí, eu fiz esse serviço, menina, rocha no forró Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher, escuta, escuta, sei que eu não valo nada Sei que vai rolar é briga, quando eu chegar em casa E quando eu chego, ela vem devagarinho me chamar de cacazinho Ela quer me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor Vai cabeludo, puxa cabeludo, só na pegada, só na pegada Quer forró, menino? Então, tom, 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 tom e forró Black Cedis Black Cedis Black Cedis Black Cedis Não tem problema você quero Só que a mão é passageira Assuma temperatura Mas eu louco na F4 Deixa razão na rua Temos a noite inteira pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gosta da gente Relaxa Não precisa estar no tempo quando eu acordar Foi mais uma noite ainda contra a loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado, meus olhos passeando no meu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar a culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado, meus olhos passeando no meu corpo todo Coração não precisa saber, hoje eu tô com você Coração não precisa saber, hoje eu tô com você Hoje mais uma mentira, que sou diferente Que gostar da gente, eu vou acreditar, relaxa Não precisa estar aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar a culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado, meus olhos passeando no meu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar a culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado, meus olhos passeando no meu corpo todo Coração não precisa saber, hoje eu tô com você Coração não precisa saber, hoje eu tô com você Black Cidês Black Cidês Black Cidês Vai ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa Olha você tá levando sim, ninguém disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz Se ela diz, você vem, você pega e vai E não salta nunca mais, e não salta nunca mais Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não eu escapa Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não eu escapa E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não eu escapa Corre que essa chance Corre que essa chance Black Cidês Vai ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa Ah, ah Olha, você tá levando sim E quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela diz, você vem, você pega e vai E não salta nunca mais E não salta nunca mais Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Arriquece a chance e passa Corre, senão ela escapa Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre, que essa chance passa Corre, senão ela escapa Capricha, Paulo, Vitor, Valerino e Boa E vai ficar olhando, vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá levando sim E quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela diz, você vem, você pega e vai E não salta nunca mais E não salta nunca mais Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre, que essa chance passa Corre, senão ela escapa Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre, que essa chance passa Corre, senão ela escapa 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 Um bom rapaz Se ela Diz, cê vem, cê pega e vai E não salta Nunca mais E não salta nunca mais Outra dessa Cê não acha Olha como ela Te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance Passa, corre Se não ela escapa Outra dessa Cê não acha Olha como ela Te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance Passa, corre Se não ela escapa Vai pra ouvir Black Cibiz Black Cibiz Black Cibiz Black Cibiz Black Cibiz Se a pés já tá bombando O paredão já tá ligado E a mulher enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Viver cês ar, cê queima Cês garrafas E o garçom Trazendo outro E a mulher enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Já chegou Já chegou, mandou alô Já puxou a vaca E a mulher enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Se a festa tá ficando boa Pra que parar O que começou E meus amigos são de boa Tudo bebendo Com a mulherada Essa mulher tá de pirraça Essa mulher Já caiu embora Eu já não sei o que fazer Se eu fico Eu mando ela embora Olha a pegada Ao que voou Vaco, vaco, vaco Black Cibiz Black Cibiz Se a pés já tá bombando O paredão já tá ligado E a mulher enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou E me suja, se o queima Se as garrafas E o gasol Trazendo o outro E a mulher enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Já puxou, mandou alô Já puxou a vaca E a mulher enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Se a festa tá ficando boa Pra que parar O que começou Os meus amigos são de boa Tudo bebendo Com a mulherada Mas a mulher tá de pirraça Essa mulher Já caiu embora Eu já não sei o que fazer Se eu fico Eu mando ela embora Black Cibiz Black Cibiz Só na pegada ao vivo Amar, amei, gostar, gostei Mas hoje eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas hoje eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga acima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga acima da outra Vá com suas amigas Vá com suas amigas Cuidado pelas Não te dá perdido E vira que me dá Vá com suas amigas Vá lá Cuidado pelas Não te dá perdido E vira que me dá E vá com suas amigas Vá lá Cuidado pelas Não te dá perdido E vira que me dá Vá com suas amigas Vá lá Cuidado pelas Amar, amei, gostar, gostei, mas hoje eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei, mas hoje eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga acima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga acima da outra Vá com suas amigas, tá lá Cuidado, pés, não te dá perdido e vira aqui, me dá Vá com suas amigas, tá lá Cuidado, pés, não te dá perdido e vira aqui, me dá Vá com suas amigas, tá lá Cuidado, pés, não te dá perdido e vira aqui, me dá perdido e vira aqui, me dá perdido e vira aqui Black CDs Quando eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui e moro na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui e moro na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr quando ela me apoiava Aí o relacionamento desandou Pedi pras colherada ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Ô, ô, ô Ô, seu bebo apaixonado Por que não largo a minha cela? Ô, seu bebo apaixonado É a primeira vaquejada, depois ela Ô, seu bebo apaixonado Por que não largo a minha cela? Ô, seu bebo apaixonado É a primeira vaquejada, vai cabelo É só na vaquejada Bora pegar o meu As vaquejadas no Brasil Black CDs Olha, eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui e moro na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui e moro na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr quando ela me apoiava Aí o relacionamento desandou Pedi pras colherada ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Ô, seu bebo apaixonado Por que não largo a minha cela? Ô, seu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Ô, seu bebo apaixonado Por que não largo a minha cela? Ô, seu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Puxa, aí voada, o grão É só nós pegaram ao vivo Reaperta no novo Leque Cedês Leque Cedês Eita, porra, Zé É a vaquejada do nosso Meu parceiro Roberto Coraú Agora sai e peço no centro da calcaia Leque Cedês Leque Cedês Olha, tá vendo aí, parceiro? Duas ratinhas Já tô imaginando Vai rolar uma ratinha Sabe de usar todo mundo Pega, bora combinar Eu pego essa daqui E você e essa Olha aí, parceiro Duas ratinhas Já tô imaginando Vai rolar uma ratinha Sabe de usar todo mundo Pega, bora combinar Eu pego essa daqui E você Eu pego ela E o Lulu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E o Lulu Pega a amiga dela Tá vendo aí, parceiro? A parada é essa Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Pega a amiga dela Tá vendo aí, parceiro? A parada é essa Durita Olha a pegada Black Cedês Black Cedês Olha, tá vendo aí, parceiro? Duas ratinhas Já tô imaginando Vai rolar uma ratinha Sabe de usar todo mundo Pega, bora combinar Eu pego essa daqui E você e essa vitória Tá vendo aí, parceiro? Duas ratinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Sabe de usar todo mundo Pega, bora combinar Eu pego essa daqui E você Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Tá vendo aí, parceiro? A parada é essa Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Tá vendo aí, parceiro? A parada é essa Eita, porra rosa Para pegar Mira a guitarra Tome, porra Tome, porra Black CDs Black CDs Olha, eu nasci na capital E criado Interior Ei, novinha Chegou filho de doutor Doito, vaquejada Forró de faredão Cheguei chegando Pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem Cheio meu avô Fiquei rico na cidade Pra gançar no interior Roda em meu cavalo Eu sou campeão Eu tô derrubando o gado E conquistando o coração Ei, ei Vem respeitar meu pancadrão Olha que chegou O matuto do faredão Ei, ei Respeitar meu pancadrão Tudo vai descendo Com a novinha Até o chão Pode juntar tudo Que não dá No meu paredão Puxa pra ouvir Repetindo o novo É só na pegada Olha, eu nasci na capital E criado Interior Ei, novinha Chegou filho de doutor Doito, vaquejada Forró de faredão Cheguei chegando Pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem Cheio meu avô Fiquei rico na cidade Pra gançar no interior Roda em meu cavalo Eu sou campeão E tô derrubando o gado Conquistando o coração Ei, ei Respeitar meu pancadrão Olha que chegou O matuto do faredão Ei, ei Respeitar meu pancadrão Matuto vai descendo Com a novinha Até o chão Ei, ei Respeitar Olha que chegou O matuto do faredão Ei, ei Respeitar meu pancadrão Matuto vai descendo Com a novinha Até o chão Pode juntar tudo Que não dá No meu paredão Olha meu pancadrão Zé do Acrínico Eu passei no olhão Vos que é pulo Está com nós Lec C10 Lec C10 E Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Ela vai te pegar também Ela vivia só com o namorado dela E não sabia o que era condição Mas de repente saiu Mas de repente saiu com o meu papo Mariana pega uma amiga dela Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega dois Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Ela vai te pegar também E aí E aí Aí Ela vivia só com o namorado dela Que não sabia o que era a curtição Mas de repente saí com a amiga dela Foram pra farra e caíram na curtição Chegando lá pra Mariana Pegou geral até quem ela nunca viu Desconfiar do seu namorado Seguiu ela e foi aí que descobriu Mariana pega um Mariana pega dois, pega dois Mariana pega três, pega quatro Mariana retenada Mariana pega um Mariana pega dois, pega dois Mariana pega três, pega quatro Ela vai te pegar também Black Cedis É que a cara não é ver, só ela pegar Forra, Zé Vai, vai Come forra, come forra O que de menino Agora aguenta Ha, ha Uh Vai Puxa e voaram o jogo Pra vaqueirama do Brasil Black Cedis Black Cedis Tava pensando em desistir da minha profissão Troca meu quarto de menino por qualquer carrão Larga a bota e espora atrás de minha cela Usa tênis Puxa tênis, perde muita desistência e sem fedela Mas quando eu penso em vaqueirama e derruba a mãe Existe um de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Aperta no vento, na pichação, no mal do capa louca Manda, 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 manda Tava pensando em desistir da minha profissão Traga meu quarto de milho é por qualquer carrão Larga a bota e espora também em minha cela Usa tênis, pera muita guia e sinto sempre dela Mas quando eu penso em batizada e derruba, amor Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Aperta no vento, na pinça, se eu não mordo, capa nunca Manda, pois, manda, pois Abra a ponteira, salta o couro, vaca, tá preparado Manda, pois, manda, pois, pode ser vinte e cinco Arrubo, meu cavalo é testado Manda, pois, manda, manda, pois Abra a ponteira, salta o couro, vaca, tá preparado Manda, pois, manda, pois, pode ser vinte e cinco Arrubo, meu cavalo é testado Apeja aí no Manaújo, na safona Fora a pegada, fora a pegada Abra a pegada, manda, o Brasil Fora a pegada Black CDs Black CDs Sou Sérgio Lambo Black CDs Black CDs E você tem que imaginar o safona, o selo, 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 O Zé me convidou para um forró na sua casa Bebeja tava com a safona desafinada Ninguém tava dançando, galera, toda loucou Quando o Zé puxava o pole, o cara lhe reclamou O Zé me convidou para um forró na sua casa Bebeja tava com a safona desafinada Ninguém tava dançando, galera, toda loucou Quando o Zé puxava o pole, o cara lhe reclamou Ei, Guaraúcha, volta à direita Não é senão, vai, Tinga Você tem que imaginar a safonação no Zé ro outro Você tem que imaginar a safonação no Zé ro outro Você tem que imaginar a safonação no Zé ro outro Reco, specialist, hot, 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 hot O Zé me convidou para o forró na sua casa Bebeja tava quente, safona, desafinada Ninguém tava dançando, galera, toda moscou Quando o Zé puxava o tolo e o caralho já clamou O Zé me convidou para o forró na sua casa Bebeja tava quente, safona, desafinada Ninguém tava dançando, galera, toda moscou Quando o Zé puxava o tolo e o caralho já clamou Você tem que imaginar o safona, se você não se errou Você tem que imaginar o safona, se você não se errou Você tem que imaginar o safona, se você não se errou Reco, 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 roti, roti, roti Sucesso é perto do novo, menino Fora a pegada Eu pedi um forró, agora aguenta, menino Forrazão, fora a pegada Para meu patrão, Ramoninho, para o Silvano, R.C. Para o seu sonho, meu parceiro carne Black Cediz Black Cediz Puxa, cara, meu porra Seu certo não temerdei essa moça Fora a pegada Fora a pegada Vai e pô, me forró Minha mãe me dizia que eu tenho de casar Ô, maninha, vai jogar pra gata lá Não vou colocar em mim Uma gemada de treco Minha mãe, parei com isso Eu fico até comigo Minha mãe, me dizia que eu tenho de casar Ô, maninha, vai jogar pra gata lá Não vou colocar em mim Uma gemada de treco Minha mãe, parei com isso Eu fico até comigo Do novo pra casar Eu quero é me divertir Saí pra beber Curti para a riada Eu saio cavalada E fico com quem quiser Eu não quero ninguém Pegando no meu pé O som do carro ligado Eu nem lotado de mulher Eu sou de mimimi Com pico de migué Tenho dinheiro no bolso Eu sou pura chantação Não quero compromisso Eu quero é curtição Minha mãe me dizia que eu tenho de casar Ô, maninha, vai jogar pra gata lá Não vou colocar em mim Uma gemada de treco Minha mãe, parei com isso Eu fico até comigo Minha mãe me dizia que eu tenho de casar Ô, maninha, vai jogar pra gata lá Não vou colocar em mim Uma gemada de treco Minha mãe, parei com isso Eu fico até comigo Sou certo, você vai pegar, menino A gemada de treco É E minha mãe me dizia que eu tenho de casar Ô, maninha, vai jogar pra gata lá Não vou colocar em mim Uma gemada de treco Minha mãe, parei com isso Eu fico até comigo Minha mãe me dizia que eu tenho de casar Ô, maninha, vai jogar pra gata lá Não vou colocar em mim Uma gemada de treco Minha mãe, parei com isso Eu fico até comigo Do novo pra casar Eu quero que eu me diverti Saí pra beber Curti pra riar Eu saí pra rar nada Eu fico quando eu quiser Eu não quero ninguém Pagando no meu pé Usando o carro ligado e lotado de mulher Eu sou de mimimi Eu fico de migué Tenho dinheiro no bolso Eu sou pura sentação Eu quero compromisso Eu quero é curtição Minha mãe me dizia que eu tenho de casar Ô, maninha, vai jogar pra gata lá Não vou colocar em mim Uma gemada de treco Minha mãe, parei com isso Eu fico até comigo Minha mãe me dizia que eu tenho de casar Ô, maninha, vai jogar pra gata lá Não vou colocar em mim Uma gemada de treco Minha mãe, parei com isso Eu fico até comigo Puxa aí do Araújo Sucesso, só pegado Aos é um de dedo, menino É pra tocar no paredão Black Cedês Black Cedês Black Cedês Black Cedês Vamos nessa que é sucesso É só uma pegada ao vivo Vem com a gente vai dançar Vai, vai Só uma pegada Só uma pegada Vai dançar, garradinho Sim Esse desse minha alma Será que ela também te excita Às vezes o amor se esconde Embaixo dos peçóis E grita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Se é da nossa certeza Que posso ir além do que vira teus olhos Além de transfirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você quer e corre com a sua boca É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você mesmo O que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser a mão da sua vida Tudo bem Se é pra você mesmo O que é que tem Canto faz Se você não me ama Posso não ser a mão da sua vida Mas eu sou a mão da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou a mão da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai, ai Só uma pega Só uma pega Máu, vim, vim Vem, vim, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Desse, desse, minha alma Será que ela é pra mim Que você cita Às vezes Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim, vim É só uma igreia boba Tudo bem Se é pra você mesmo O que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser a mão da sua vida Tudo bem Se é pra você mesmo O que é que tem Tanto faz Se você não me ama Posso não ser a mão da sua vida Mas eu sou a mão da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai Só uma pegada É ao vivo Pra você curtir dançar Agarradinho Vem, agarradinho Black CTS Black CTS Vamos nessa É só uma pegada ao vivo Pra curtir dançar Agarradinho Só uma pegada Só uma pegada Black CTS Black CTS Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer Que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Sei que vai resolver Na cama Não adianta nem Tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde mora Sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Ah, ah Não adianta nem Tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde mora Sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse Vai voltar É só uma pegada É o vivo Pra coxina Vem agarradinho Agarradinho Vai Vai Uh Vídeo Sacks Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Sei que vai resolver Na cama Não adianta nem Tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde mora Sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Ah, ah Não adianta nem Tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde mora Sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse Vai e volta É só uma pegada Ao vivo E mais sucesso pra você Tentar 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 E aí